Paraíba, é o seu aniversário. Eu vou chapuletar aqui na tua conta. Eu não sei nem quanto que isso dá, viu, Paraíba? Mas eu vou chapuletar, é 20 mil rublos. Não sei nem quanto que é isso. É 20 mil! 20 mil reais, Paraíba! Com cupom mago, 28 mil rublos. Eu não sei nem quanto que é isso, irmão. Ó, vai. É aniversário do Paraíba, clã. Ele merece. 20 mil reais. 20 mil reais. Prepara as malas, mas vai pra Rússia. Ele fez a conta. Ele tá dando aqui 1.800 reais. Vai! Quem quiser depositar aqui no csgol.net, guys, deposita usando o cupom MAGO, que te dá 40% de bônus no depósito. 40%. Olha aqui, ó. 28 mil rublos. Vamos ver quanto que isso dá, Paraíba. 28 mil rublos. Olha, Paraíba, a gente deixou... Nossa, a gente vacilou. O rublo caiu, teve um dia aqui, ó. Eu devia ter depositado aqui. É, o rublo teve aqui uma tendência da panela de pressão aqui. Meu amigo! Olha! Inclusive, o Paraíba vai ter chance de ganhar aqui também, rapaziada. O sorteio mensal, tá? O sorteio de 6 kits. 6 kits, faca e luva. Mais de 26 mil reais. Paraíba, a única coisa que você vai ter dificuldade é que tu vai ter que converter esses depósitos aqui pra dólar pra poder participar. Mas isso aí você se vira depois. Isso é de menos, de menos. Vamos que vamos, rapaziada. Paraíba, vou começar pegando uma faca decente pra tu, viu? Deixa eu ver aqui qual que é a faca mesmo que eu dei pro Paraíba um tempo atrás, ó. Essa Ursos. Não, a faca já tem, né, Paraíba? Vamos atrás de uma luva. Nós temos, nós temos. Eu já te falei que tentaram comprar ela, né? Tentaram comprar essa faca? Tentaram, porque ela era tua. Olha. O cara queria comprar porque ela era tua. Foi tua. Ofereceu quanto? 2 mil reais? Ofereceu o dobro do valor que ela tinha no mercado. Papo 10? Sério, sério. Caralho, tô vendendo minhas skins tudo, viu, chat? O dobro do que vale. Quem quiser aí, ó. Dragon Lord. Tem tudo. Vai combinar com o Paraíba essa daqui, ó. A luvinha da oncinha pintada vai ser do Paraíba, clã. Quem confia, digita um. Quem confia, digita um. É 32 anos que você tá vazando, né, Paraíba? 3.2 já ganha. A luvinha da oncinha pintuda. Agora a gente vem aqui, ó. 14%. É da oncinha pintuda, Paraíba. Olha, é a onça pintuda pro Paraíba, porra. Chegou a luvinha do Paraíba. Chegou, chegou. Testado em campo. Aí, Paraíba. Vale 826 reais. Agora a gente vai... A gente já tem a luvinha. Agora a gente vai atrás da faquinha. Então, na moral, meu amor. Qual AK que você tem, Paraíba? Eu tenho aquela... Aquela black não sei o quê. A pretinha lá. E tem outra pretinha. Eu vou deixar o Lins cheio de inveja de você, Paraíba. Eu não tenho inveja dos meus amigos. Ah, mas com essa AK aqui, você vai ter. Ah, não, não, não. Essa AK aqui, o Lins tá correndo atrás dela. Ela tá juntando o saldo da Steam e os caralho, Paraíba. Você vai esfregar na... É, é a close part. É linda essa AK, velho. Oi, só te falar que o meu sonho também é dela, meu Deus. Eu falo isso em live direto. Ela é até o papel de parede do meu PC, velho. Ou é hoje, Paraíba, que não vai pegar ela pra tu. É hoje, Paraíba. Fala. É hoje, aqui na live do Saulo. Ah, nem quero que venha, Paraíba. Na moral, se vier, eu vou picar. É puto! É sua, Paraíba! Uhul! Vamos, vamos. Aí, Paraíba. Agora o Lins tá como cheião. Cheião. Tu tem essa caída? Não tem. Aí o Lins não tem as imove não, viu, Paraíba. As imove é bonita. É, e o Lins não tem para saber poder esfregar na boca dele. Aqui a gente tá querendo fazer inveja no Lins, tá ligado? Aqui, ó. Calma, Lins. Calma, Lins. Paraíba merece. É sua! Olha, o Lins grita. Não lemora não, pô. Não, eu quero não, mano. Você agora? Aí! Aí, porra! Eu também agora, João! Uhul! E o que mais que você quer, Paraíba? Paulo, faz uma loucura aí, Saulo. Tu vai ficar trajadão de M4 as imove, viu, Paraíba? Então toma. Ai! Meu Deus! Eu jurei. Essa eu jurei. Essa até eu comemorei antes, tá? Nossa! Essa até eu, João! 12 e 4 eu não ouvo, João. Mas agora é sua! 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 A Alp e a M4 chegaram já, viu? M4 tá na mão. Vai ter que jogar, né? Paraíba. Não, hoje não. A M4 tem live de 24 horas. Eu vou fazer uma... Como a moral. Ai, ai. Ai, ai. Ah! Cara, que no momento... Não é pro... 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 Ah! Vai tá bom, Paraíba. Tá feliz com as skins que você ganhou? Tô feliz com a K. Agora é sua! Falta chegar a K. Sim, minha companhia sabe o quanto eu sonho ter essa K, velho. E a WP Asimov também, porque tipo, quem é PS Raiz, A WP Asimov é fã demais. Feliz pra caramba. Obrigado demais, salve. Deus abençoe, velho. Por tudo, velho. Tamo junto demais, Paraíba. Agora tu tá de luva sua. Não é mais emprestada de Junior Lins. Tu tá de faca. Tu tá de alpe, de M4, de AK. É o que precisa, né? O essencial, assim, né? É AK, alpe e a M4, né? Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Tu tá de melhor presente, porra, dos últimos anos, velho. Ah, fala dele. Guys, o Paraíba faz live, ó. Twitch.tv barra Paraíba FPS. Hoje vai ter live de 24 horas do Paraíba. E quem aparecer lá pelo saulão, Flodo Emote do Junior Lins Mula no chat dele. Mulins. Aí, é isso, então, Paraíba. Paraíba, qual que é o cupom, então, Paraíba? É o cupom MAGO. Você chega aí, coloca o cupom MAGO, tem 40% de desconto. E ainda mais, você pode estar profitando com o melhor cupom do mundo. É isso, Paraíba. Espero que você tenha ficado extremamente feliz, irmão. Pô, demais, só. Porque, assim, cara, velho, se você olhar aí, as minhas skins são todas as que eu tenho desde quando eu comecei a jogar CS. Ó, a luvinha, Paraíba, ó. Sabe aquelas véias ricas que ficam usando aquela sopa de ticlo? Tá igualzinha a elas agora, velho. Tá igualzinha a essas véias ricas. A galera falou luva feia da porra. A luva tá bonita pra caralho, viu? Essa luva... E a faquinha enferrujada combina 100%, velho. 100%. Agora, vamos ver a M4, Paraíba. Aí, Paraíba, aqui, a M4 sua, depois eu vou te mandar quatro adesivinhos pra você colar nela, vai ficar nova. Ah, não, mas tem para ela se imóvel, cara. Não importa se tá desgastado, se tá... Mas sabe por quê, Paraíba? Você já tá fazendo 62 anos. Tu é veterano de guerra, Paraíba. Tu tem que usar com skin. É como se você tivesse passado cinco anos na guerra, pô. Não sabe. Ele representa a sua experiência de vida, Paraíba. Nós já temos patente de genética. Lins, nós já temos patente de quê, Lins? O Lins tem 62 anos, o Paraíba tem 75, pô. Eu tenho 22 anos. Eu tenho 22 anos, as minhas skin é tudo nova de fábrica. Eu tenho 22. Agora, o Paraíba, com seus 75 anos, representa a essência do ser humano. Essa Alpia aqui pode vir toda fodida, que ela é linda. Não, não, essa Alpia aqui não tem condição. Se alguém falar, Alpias e móvel é feia, aposenta. Vai pro quinto do caralho. Não tem como. E a AK não vai chegar, não? O Lins zicou a sua AK, viu, Paraíba? Eu ziquei, né? Zicou, ele tá de olho gordo na sua AK, Paraíba. Aqui, ó, Paraíba, o maluco tinha mandado. Não é que não viu. Mas provavelmente vai vir... É, vai vir ela de novo. Vamos só ver ela lá. Depois você pega ela, Paraíba. Olha! Manda, manda, manda um chupa, Júnior Lins. Vai, Paraíba. Manda, vai, manda. Manda, chupa, Júnior Lins. Vai, chupa, Júnior Lins. Essa ele não tem. Essa ele não tem. Olha! Eu tô juntando dinheiro. Eu tô juntando. Mas tu tem? Eu acho que vai combinar com a sua luva de véia rica, Paraíba. Vai combinar legal com a sua luva. Eu já disse aqui que parece o sutiã da avó dela. Aí, guys, quem quiser depositar aí, cupom MAGO, 40% de bota. Tá feliz, então, né, Paraíba? Tô feliz pra caralho. Tá um lugar mesmo, mas... Tchau! 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 Tchau!